O subcomandante ficou na guarnição do município de Laguna por quase três anos. Durante esse tempo, ele se destacou no policiamento de eventos, como o Carnaval, Réveillon e o Moto Laguna. Uma confraternização interna, na tarde desta quinta-feira, marcou a despedida do profissional da guarnição. Kirigini se despediu dizendo que deixa a cidade satisfeito como homem e como profissional, pois nesse período ele revela que foi possível diminuir os índices de criminalidade do município. No 5º Batalhão de Tubarão, o subcomandante assume como chefe do setor operacional, onde já se apresentou na tarde desta quinta-feira.